Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu canal Meu nome é Paula Mascari, desculpa que eu estou um pouco rouca Hoje o vídeo é para ser um vídeo rápido, mas estou aqui dentro do Gambi Quando eu entro no Gambi para gravar um vídeo é porque o vídeo é muito especial Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreva, já ativa as notificações E se você gostar desse vídeo no final, não esquece de deixar o like que ajuda bastante Eu vou falar hoje, todo mundo que conhece aqui o canal, que acompanha, sabe que não é um canal de vídeos motivacionais Mas hoje é um dia muito especial e eu precisei gravar esse vídeo Eu me senti na obrigação de passar para vocês alguns recados Contar um pouquinho do que tem acontecido aqui com o canal, o que tem acontecido com a minha vida E eu acho que se eu puder ajudar uma pessoa com esse vídeo aqui, eu já estou feliz pra caramba E aí vocês vão entender um pouquinho melhor Bom, resumindo um pouco, quem conhece a minha história sabe que tudo começou em 2018 na escola do mecânico Eu larguei uma carreira de mais de 10 anos como advogada Depois que eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de... Fiquei doente, fui parar no hospital pelo excesso de trabalho E acabei tomando coragem de seguir o sonho que eu tinha desde muito pequena Que era me tomar na mecânica Ao longo desses quase 3 anos Eu passei por muitas dificuldades, eu passei por muito preconceito Sei que eu ainda vou passar Mas também passaram na minha vida pessoas que me ajudaram muito Pessoas que acreditaram muito Pessoas que estão comigo até hoje E eu sou muito grata E sempre serei grata a essas pessoas Uma delas é a escola do mecânico É a Sandra, fundadora da escola do mecânico Teve sempre comigo Desde esses 3 anos Ao longo desses 3 anos Ela foi a primeira pessoa que acreditou em mim Quando eu entrei lá na escola Eu era a única mulher no curso de mecânica automotiva De sábado E ela acreditou em mim E ela me deu uma força gigantesca Pra que tudo acontecesse Pra que o Gambi fosse montado Eu montei na escola, enfim Tem vídeo de tudo isso Todo mundo aí que me acompanha já conhece a minha história Quem não acompanha não conhece a história Vou deixar aqui em cima A playlist do Gambi E vocês vão poder entender melhor Tudo que aconteceu desde o comecinho Mas enfim O recado que eu quero deixar aqui É pra você nunca desistir do teu sonho Como eu disse Eu passei por muitas dificuldades Mas também tive muitas parcerias E muitas pessoas boas Que passaram na minha vida Hoje é dia 19 de maio de 2021 E eu quis gravar esse vídeo Eu quis postar esse vídeo hoje Porque exatamente há um ano atrás Eu participei Eu fui convidada pra participar De uma live Da loja do mecânico Eu desde sempre fui cliente da loja do mecânico Assim que eu entrei na escola do mecânico Comecei a fazer o curso de mecânica Eu já virei cliente da loja do mecânico Comprei muita coisa Que eu tenho hoje Na loja do mecânico Sempre foi o preço melhor E isso não é merchan Quem entra no site sabe Que eles são imbatíveis de preço E eu comprei Praticamente todas as ferramentas Que eu tenho hoje Na loja do mecânico Então o ano passado Quando eu participei da live Que foi exatamente no dia 19 de maio de 2020 Foi uma realização Uma felicidade Inclusive eu vou deixar a live aqui em cima também Se você não assistiu Assiste lá Tá no canal da loja do mecânico E foi um sucesso E foi maravilhoso E eles abriram um espaço pra mim Que ninguém tinha aberto até então Eu fui a primeira mulher a participar de live Eles estavam fazendo lives constantes E eu fui a primeira mulher Acredito que a única A participar de uma live com eles E foi um orgulho E foi uma coisa assim Um momento maravilhoso na minha vida E na minha nova carreira E eu naquele dia daquela live Eu lembro que quando terminou a live Eu parei assim Pra agradecer Por tudo que tinha acontecido Pelaquela live Pelaquela oportunidade Que a live tinha sido um sucesso E eu pensei Eu ainda vou fazer parte desse time E eu lembro que eu coloquei isso na minha cabeça E eu continuei trabalhando Eu continuei gravando meus vídeos E eu continuei comprando ferramenta Na loja do mecânico E eu continuei correndo atrás das coisas E eu continuei tendo dificuldade 2020 não foi um ano fácil pra ninguém Todo mundo sabe 2021 também ainda não tá sendo um ano fácil Mas eu continuei fazendo minhas coisas Dentro da minha casa Fazendo meus vídeos Que vocês acompanharam aí Com uma certa dificuldade Até hoje Ainda falta um pouco de conteúdo Por conta da pandemia Mas eu continuei trabalhando E quem me acompanha no Instagram Inclusive se você não me acompanha Vou deixar aqui embaixo também Arroba Paula.mascari Acompanhou aí Uma semana Na semana passada Que eu postei Que eu compartilhei com vocês Que sim Eu faço parte Do time Da loja do mecânico Então assim Depois de um ano Aquele sonho Aquela promessa Que eu fiz pra mim mesma Se concretizou E hoje eu faço parte Do time Hoje eu sou uma influencer Do time Da loja do mecânico E aí você vai falar Pô, beleza Tá, e daí? Parabéns Pra que você tá gravando esse vídeo Mas é o que eu falei no começo Eu tô gravando esse vídeo Porque Eu quero dizer pra vocês Meu Não desiste do sonho Seja ele qual for Coloca na tua cabeça Que você vai conseguir E trabalha pra isso Pode ser daqui um ano Como aconteceu comigo Pode ser daqui um mês Pode ser daqui dois anos Mas se você batalhar Se você tiver isso No teu coração Na tua cabeça E você trabalhar Sempre focado naquilo É... Vai acontecer O retorno vem O sonho realiza E depois você vai ter Aquela sensação De falar Caramba Que maravilhoso Que sensação gostosa Eu tô muito feliz Porque Todo mundo sabe Todo mundo me acompanha aqui Não é novidade pra ninguém Mas São poucas as mulheres Que tão nesse meio E hoje eu sou a Primeira mulher A ser A fazer parte A ser influência Do time da loja do mecânico E isso pra mim Querendo ou não É... É um marco Assim Inclusive pra eles Eu sou a primeira mulher mecânica Que eles tão ajudando Que eles tão patrocinando Que eles tão É... Colocando Trazendo pro time deles E isso é um motivo de orgulho Pra mim E se Deus quiser Isso vai ser só a abertura De uma porta Pra muitas outras mulheres Que tem esse sonho Pra muitas outras mulheres Que já tão batalhando Nesse mundo Que já tão passando Por preconceito Já tão passando Por várias dificuldades Mas que podem olhar E falar Caramba Se ela tá lá Se ela faz parte desse time Por que que eu também Não posso fazer Eu vou trabalhar pra isso Eu vou batalhar pra isso Então assim É um marco pra mim É um dia muito especial E hoje ser o dia 19 de maio de 2021 Exatamente um ano Depois da live Exatamente um ano depois Que eu prometi pra mim mesma Que eu ia fazer parte Desse time Poder vir aqui Falar pra vocês Que eu faço parte Desse time Meu Não tem preço E eu vim falar isso Pra vocês Por quê? Porque Eu sou muito grata A vocês Sem vocês aqui Assistindo meus vídeos Às vezes o vídeo Não é tão interessante Às vezes o conteúdo Não é tão legal Porque tá difícil Fazer conteúdo na pandemia Porque o dinheiro Tá curto Mas vocês estão aqui Estão assistindo Estão comentando Estão curtindo Estão lá no meu Instagram Assistindo meus stories Curtindo minhas fotos Me mandando direct Me ajudando Quando dá os problemas No carro Então se não fosse por isso Se não fosse por esse Engajamento de vocês Nada disso teria acontecido Eu não teria participado Da live lá Um ano atrás Eu não teria sido convidada Eu não estaria aqui hoje Contando pra vocês Que eu faço parte Do time da Loja do Mecânico Então eu tô aqui Realmente pra agradecer Não só Todos os parceiros Que acreditaram em mim Ao longo desses Quase três anos Mas também agradecer vocês Que fizeram com que Tudo isso fosse possível Fizeram com que Esses parceiros Pudessem me ver Olhar pra mim E falar Caramba Vamos dar uma chance Pra essa menina Então assim Eu tô muito feliz E é pra ser um vídeo curto Então eu vou parar de falar Mas eu tô aqui realmente Pra agradecer Talvez esse não seja um vídeo Que vocês gostam de ver Que vocês gostam de ver Minha mão na graxa Mas eu tinha que gravar Esse vídeo no dia 19 de maio De 2021 Eu tinha que comemorar Com vocês Essa vitória Mais essa vitória Da minha nova carreira E agradecer E é só isso Esse vídeo é só isso É só pra poder agradecer vocês E poder agradecer A todos os parceiros E dizer que se Deus quiser Agora vai vir muito Conteúdo legal Com a escola do mecânico E com a loja do mecânico Também Que são as minhas Maiores parceiras Em todo esse tempo E vai vir novidade também Eu ainda não posso falar Mas tem outras Parcerias entrando comigo Que vão Engrandecer muito Que vão aumentar Muito conteúdo E com certeza Vai levar muita coisa Interessante pra vocês Vão me possibilitar Levar um conteúdo Muito legal pra vocês E é isso Então quero agradecer E mais uma vez E eu quero dizer Se você assistiu até aqui Se você não é inscrito Dá essa força Se inscreve Ativa as notificações Pra receber um aviso Quando eu postar um vídeo novo E agora é a hora Se você gostou desse vídeo Se você tá comigo Faz parte de tudo isso Tá feliz com tudo Que tá acontecendo Deixa o like Que como eu disse pra vocês Ajuda bastante também Pra eu poder continuar Fazendo conteúdo Pra eu poder continuar Conseguindo Essas parcerias E essas ajudas Pra trazer conteúdo Cada vez melhor De mais qualidade Pra vocês Então é isso Um grande beijo pra vocês Gratidão sempre E até o próximo vídeo Tchau